Por fora a UPA está pronta. Por dentro os equipamentos já estão quase todos instalados. Os móveis já estão nos cômodos nas devidas salas. Quem passa na porta da UPA fica empolgado com o que vê e na expectativa de inauguração. O pessoal mesmo que a gente conversa aqui sobre isso aí, está todo mundo gostando. É um negócio perto de casa e tudo ajuda. Aqui vai desafogar muito lá na Policlínica, sabe? E aqui é um lugar bom, pessoas vão vir, pessoas vão ver que a prefeitura fez um bom trabalho, mas só que tem que abrir logo, né? A expectativa é tanta para o funcionamento da UPA que os comerciantes acreditam que até na questão da segurança, a UPA vai auxiliar os moradores. Os comerciantes fecham seus estabelecimentos assim que escurece por falta de vigilância nas imediações. E a gente fica com medo, né? Não fica escuro, mas fica deserto. A gente fica meio que sozinho aqui, então na hora que abrir vai ter uns guardas, vai ter policial e vai poder abrir até mais tarde. Vai ser um lado muito bom para toda a região aqui também. Já era para a população estar sendo atendida nessa unidade, mas houve alguns erros no projeto original e foi preciso fazer vários ajustes no interior do prédio. Porque aqui estava invertido a linha de ar comprimido, estava invertido no lugar do oxigênio, então nesse final de semana a empresa já esteve aqui, já fizemos a redequação dessas linhas, então o oxigênio já está ok, está funcionando. Algumas peças ainda estão chegando para o acabamento do prédio, que dentro de pouco tempo vai ser usado pela população. Aqui é um raio-x, é um raio-x da CEMI, top de linha, é um raio-x digital, foi adquirido aqui pelo valor de R$ 260 mil, mas é uma coisa top de linha hoje no mercado. Nós estamos aqui na sala vermelha, dentro da unidade de pronto-atendimento de postos, a UPA, onde em breve vai atender a questão de urgência e emergência aqui no município e também a região de postos de caudas. Só lembrando que houve um atraso devido a essas adequações que tiveram que ser realizadas aqui na UPA, mas a expectativa agora, o público também espera, a população de postos espera que em breve já esteja funcionando aqui a UPA. Nós estamos trabalhando pesado aqui para ver se a gente deixa adequada até agora no mês de julho, para que seja inaugurada no mês de julho e inaugurar ela funcionando. Estão funcionando